No próximo capítulo da novela Chiquititas. Marianne assume ter feito as publicações, diz que odeia as chiquititas e faz provocações. Tiago grava as declarações com um celular. Beto conversa com Maria Cecília sobre Tobias, mas ela não gosta de ser interrompida, e diz que da próxima vez, que ele fizer isso será demitido. Marianne ameaça Teca, Mili, Pata e Bia chegam para defender a pequena. Marianne ofende Pata que parte para cima da garota. Mili segura Pata para impedir a briga. O vestido que Marianne veste, que é de Mili, rasga. Carol interrompe a briga. Marianne acusa Mili de ser culpada de tudo, e vai embora dizendo, que não deve satisfação para Carol, que não passa de uma faxineira. Na mansão dos Almeida Campos, Marianne diz para Gabriela, que foi agredida pelas chiquititas, e que Mili rasgou seu vestido por inveja. Carol conversa com as chiquititas. Tiago mostra as imagens que provam parte da maldade de Marianne. Gabriela liga para Mili a flita, e questiona o que fizeram com Marianne. Mili explica que não fez nada com Marianne. Carmen chega ao orfanato, e diz que Carol é atrevida de voltar a trabalhar no local após acusá-la de tentativa de homicídio. As duas se enfrentam, Carmen diz. Você me respeite, e, aliás, limpe esse corredor que está bem sujo. Carol retruca. Esse corredor aqui eu limpo Carmen, agora o teu passado, hein, quem é que limpa? Neko pede ajuda para Rafa para fugirem com Lúcia. Junior diz para Gabriela, que comprou um apartamento, para se afastarem de Carmen. Gabriela diz que precisa apenas conversar com Marianne. Carmen escuta tudo e diz que Marianne não pode concordar com isso de jeito algum. Gabriela conversa com Marianne, mas a menina diz que não quer deixar Carmen morar sozinha. Mili diz para Mosca, que não compreende o motivo de Marianne ser tão ruim. Lúcia apronta que a avó, Helena, dorme na sala para pegar a chave, é assim conseguir fugir com Neko. Gabriela diz para Junior, que terá que ficar na mansão, pois não pode, se afastar de Marianne. Vivi conversa com Samuca, e diz que Cintia disse, que quem assiste o comercial, pode querer saber do passado de seu pai. Samuca acalma. Na escola, as meninas pedem para tirarem selfies com Vivi. Junior diz para Andrea que falou com Gabriela, e os dois decidiram ficar na mansão, mas que não há necessidade de Andrea continuar a morar lá. Andrea aceita morar no apartamento com Diego. Pata conversa com Duda e agradece as flores que ele lhe deu. O garoto a convida para sair, e Pata aceita. Momentos antes da estreia da peça, em que Tobias e Érica protagonizam, o diretor diz que todos estão de parabéns, e que ele espera que seja um sucesso. Junior chama Maria Cecília, para conversar e diz, que quer que ela seja nova vice-presidente do Café Boutique, e que represente a marca no mercado internacional. Ela aceita. Na escola circula o jornal com a denúncia de capa revelando as maldades de Marianne. A garota fica irritada ao descobrir as denúncias, que constam com um link para um vídeo onde ela revela tudo. Marianne vai até a diretora, e diz que isso é uma calúnia. A diretora explica que irão atrás de quem fez isso. Na direção, André e Cris explicam que publicaram a verdade sobre Marianne. A diretora suspende a publicação do jornal até segunda ordem. Marianne quer se vingar de todas as chiquititas. Vivi fica revoltada ao saber, que Marianne contou para toda escola que seu pai é um ex-presidiário. Na sorveteria, Duda beija Pata ao pedir para voltarem a namorar. Janu, que gosta dele, vê tudo de longe. Simão entrega um jornal da escola para Gabriela. Gabriela fica chocada com o que lê no jornal, a respeito de Marianne, e diz para Simão, que espera que não seja verdade. Neco e Rafa conseguem fugir com Lúcia. Pata aceita voltar a namorar com Duda. Milton recebe ligação de Joana avisando, que ficará internada no hospital. Milton diz que não irá cozinhar para filha dos outros. Gabriela vai até o local visitar Maria. A pequena conta o que aconteceu para Gabriela. Rafa e Neco levam Lúcia para os túneis do orfanato. Vivi conta para Cintia, o que aconteceu na escola. Carol escuta tudo escondida. Cintia diz que para a carreira dela é melhor ela, se afastar de Cícero. Carol intervém e diz que não entende uma diretora do orfanato colocando a filha contra o próprio pai. Cintia explica que Cícero é um homem ruim. Carol conta para Vivi, que ele é um homem do bem. Gabriela pergunta para Maria se é verdade, o que está no jornal da escola. Maria diz que sim, mas pede para ela não contar nada para ninguém. Milton deixa Gabriela levar Maria para dormir no orfanato. Pata conta para Mili, que voltou a namorar com Duda. Maria Cecília desce no café, mas ao ver Tobias, vai embora e diz que não irá peça dele. Gabriela e Carol conversam sobre as maldades e elo entre Carmen e Cintia. Marian espalha na internet, que o pai de Vivi é um ex-presidiário. Marian vai até o orfanato para conversar com Maria. A garota diz que chegou a hora delas acertarem a conta. Marian diz que ela se arrependerá de ter aberto a boca. Mili e Bia chegam e evitam, que Marian destrua a boneca de Maria. Mili diz que se ela quiser fazer algo, que encare alguém do tamanho dela.